Então gente, boa tarde pessoal do grupo, especialmente essa gravação especialmente para o grupo Bonsai Amigos de Natureza e também para o grupo Kung Fu Bonsai Amigos de Natureza, tá? Os dois grupos são grupos de bonsaista e pessoal de arte marcial também e também dos leigos, aqueles que não sabem o que é bonsai, aqueles que talvez não queiram ter um bonsai, mas que um dia podem ter Então vamos mostrar aqui a planta, tá vendo? Aqui ó, é uma árvore, tá vendo? Tá toda, olha só Então eu danifiquei ela, vamos ver se eu consigo contornar a situação, tá vendo? Lasquei, lasquei não, esse aqui foi os caras que fizeram lá, né? Os caras da construção lá que fizeram, pode ver aqui ó, tá totalmente rachada, né? Ó, do meu dedo, dois dedos grosso, dois dedos da raiz, ela tava enterrada até aqui, tá vendo? A parte suja aí, vocês estão confirmando o vermelho, era o barro vermelho Aí tem essa parte aqui que tava em cima, gente, aqui ó Vamos fazer o quebra-cabeça Ó, tava assim ó, tá vendo aqui agora? Vou mostrar meu de longe pra vocês verem então o tamanho Tem aqui ó, um metro Um metro, um pouquinho mais que um metro, tá? Um passo de uma pessoa adulta, tá? Um passo bem esticado, certo? É um metro que eles dizem, né? Então ela tava enterrada até aqui ó, aparentava assim meio metro, né? Mais ou menos, ou menos de meio metro Ou quase um metro Tá enterrada até aqui assim ó Então, o que que eu fiz? Eu arranquei ela Ontem eu molhei, hoje eu não mexi nada, tá? Porque tá quente pra caramba aqui ó E esse aqui ó, eu vou cortar direito Esse pau aqui, essa madeira, tá vendo aqui ó Eles lascaram, cara Eles lascaram aqui, olha Eles lascaram aqui ó Olha só como ela conseguiu Ela tava brotando bem aqui ó Tá? Então eu vou botar isso aqui um pouquinho na água, tá? Hormônio, não vou poder fazer Porque o hormônio, meu liquidificador estragou Mas vamos ver, seja o que Deus quiser, tá? Aí eu trouxe mudas aqui ó Essa aqui eu cortei o galho lá ó Tentei essas, trouxe essas mudas aqui também ó Tá vendo aqui ó Essa muda a espessura de um lápis Um pouquinho mais embaixo, né? Que um lápis Eu tenho essa aqui também, tá? Mas essa muda aqui Pega, cara, pega Deixa eu mostrar aqui pra vocês Onde tá a outra mudinha Agora descobri onde tá Vamos ver aqui Outra mudinha, outra mudinha Tem um monte de planta aqui Tá? Tem um monte de planta Vocês tão vendo aí, né? Ó, hoje eu andei ali Andei mexendo aqui Não tá ainda bem limpo, tá? É, tem uma mudinha pequenininha Um palmo Tá, um palmo mais ou menos Tá? A mudinha não é ali Ali é artificial Tá? Então tem aqui, tem mais Mais coisa Então pra vocês do grupo aí Tá bagunçado aqui o meu quintal nosso Eu vou dizer que tá bom Olha, tá aqui ó Aqui fora Ó, quando ela é novinha Como é que ela tá, tá? Aqui ó Tá vendo? Não tem um palmo Tá? Posso até, tipo assim Errar Não, é a mesma planta Pode ser, tá? Mas pela folha é a mesma planta, tá? Mesma planta Mesma árvore Aqui também, ó Ó Já tá aqui faz tempo Já, né? Ó Como eu não tenho tempo Tá vendo? Aqui tem um pré bonsai aqui Tá engordando E tem esse aqui também Certo? E olha, cara Ela é igual o Guarapiruvu Ou Guarapiruvu Tem vários nomes ali Guarapiruvu Sei lá Ó Ela solta também esse aqui, ó Tirei hoje daqui Deixei pra mostrar pra vocês Tá vendo? Então Né? Ó Talvez eu lance Se não conseguir fazer outra filmagem Talvez eu lance esse vídeo lá no Youtube também Então, né? Então daqui a pouco Pessoal do Youtube Se eu não conseguir Alguém pra Me filmar aí Falando e tal Eu vou ter que lançar Esse próprio vídeo Então Segura aí, galera Ó Então Guarapiruvu Daqui os galhinhos Então Galho seco Não sei o nome dessa planta Por enquanto, tá? Então é filmagem direta já, né? Direta O pé de alfavá que eu falei pra vocês Pintado, tá aqui ainda Ó Ele já tá pintadinho Tá vendo? Então E eu mostrar já pra vocês O meu buganville Dobrado Rosa dobrado Que já tá, ó Já tá vindo com flor Tá vendo ali? Aí esse galho Eu fui obrigado a eliminar Porque ele não tava produzindo nada, né? Deixei aqui pra se ele produz Tudo enchei de brotos pra cá Mas pra lá nada, entende? Aqui o 11 horas que eu trouxe lá de As fotos tá no Instagram Tá? O 11 horas que eu trouxe lá de De araucária Os outros eu já tinha Aqui também de araucária Né? Esse foi o 11 horas grande Eu já tive no ano passado Esse é o 11 horas também Mas tudo de Joinville Dessa vez eu trouxe araucária Então tá aqui, ó Ó O buganville Aqui Se eu não vender ele antes Eu vou fazer um Será um pré-bonsai, tá? Tronco bonito Gente, tudo limpinho Já passei pasta cicatrizante Eu cortei antes Mas depois passei a pasta cicatrizante Depois Pra ajudar a segurar Esse aqui eu passei logo, tá? Pasta cicatrizante aqui Certo? Aí tá Tá aí, ó Um buxo aí Tem as alenhas aqui Tem aqui também, ó Já florindo, ó Tem um balde do outro lado dali Que tem água aqui Pra molhar as plantas Certo? Aqui, ó As A seriça Chinesa Ou japonesa Como queira, tá? E pra mulherada aí Que tá assistindo a gente Criançada e gosta de uma cor Colorido Tem uma reserça aqui, ó Chamada vilvinha, tá? A folha seca, ó Faz um barulho Certo? Ela destaqueia Não pega que eu sei Né? Só se colocar hormônio Talvez Ou fazer alporquinha, né? Alporque É a vilvinha roxinha Pode ter outra cor também, né? A semente Vem na flor já junto Pois acabou A flor já tá a semente Certo? Então era isso Que eu tinha pra você Pra mostrar Tem aqui também O pré-bonsai Uma muda ainda De... Que eu ainda não trabalhei Aramação De... Como é que é o nome mesmo, gente? Araçá Araçá É pra ser da araçá roxa, tá? Não lembro bem Roxa ou enxertada Através de semente Foi feito isso Ok? E ao mesmo tempo, tá? Já mostrei as plantas Eu tenho aqui Essa plantinha aqui, ó Essa... Trevo da sorte, tá? Eu vou mostrar pra vocês Como é que se poda ele Depois, tá? Trevo da sorte Tem mudas ali Tá? Já vendi duas mudas Sobrou essas duas ali Né? Aqui tem uma também Que eu recuperei, né? Tem um vasinho aqui em cima Vamos tirar Ó, recuperei essa aqui Tá, ó Tava sequinha, gente Aí eu acreditei Botei hormônio Toquei pra frente Com muita fé e garra aí, ó A plantinha tá vindo Aqui a planta também Ela sente quando você Cuida bem dela Ou se esforça Pra que ela venha melhor, né? As pedras eu coloquei ali Tá? Podia utilizar outra técnica As pedras é pra abrir Mais os galhos, tá bom? Abre mais os galhos E beleza Certo? A minha figueira Que eu tive que pintar Com tinta cal Tão vendo? Tinta cal já tá saindo Porque ela tá muito feia Então fiz uma tinta Mesmo cal A mesma tinta que eu usei Com cola e coisarada Que é cola e óleo De linhaça Eu usei aqui também Certo? Usei pra pintar o caule Porque tava demais, ó Então agora Tava melhorando mais a figueira É, falta fazer um alporque Um alporque Ela fica mais bonita Certo? Então Eu tinha por hoje Era isso, né? E vamos mostrar pra vocês Aqui uma coisinha Que tá se abrindo Pra quem gosta de flores À noite, tá? É Aqui, ó Tá se abrindo agora, né? A maravilha colorida, né? E a pimenta O alporque Eu fiz nas pimentas Aqui, ó Comprovando, tá vendo? Aqui, ó O alporque Nas pimentas, tá? Sem hormônio Por enquanto Vou passar depois, tá? Tá sem hormônio Né? Os meus cactos aqui, ó Tudo bem simples Bem humilde Tá aqui, ó Na janela da cozinha Ó Na garrafa pet Já tá grande, né? Já tinha batido foto lá Colocado Como é que é Os meus clorofitons Aqueles capinzinhos De jardim, né? Você pode fazer assim, ó Cava aqui, ó Puxa aqui um Plastiquinho aqui, ó Faz uma janelinha E planta ele do lado Das mudinhas mais miúdas E as mudinhas já cresceram Né? Minhas suculentas E cactos aqui Aqui também, tá? Ó Então você pode ver certinho Então esse é um pouco Daqui de casa Aqui embaixo das pimentas Tem também aqui, ó Que aparece lá na foto Um vazão É o vaso de cactos aqui, gente, ó O vaso de cactos leguminoso ali Que dá florzinha miúda São muito lindos, né? As mini suculentas aqui, ó Suculentas normal E mini suculentas Os cactos lá atrás também Que eu tenho que dar uma ajeitada Aqui também já tá pedindo Pra ser mudado de vaso, né? Tem que tá arrumado Esse aqui também tá bonitinho, ó Tudo mini, tá? Um vazinho pequenininho Beleza? Fechando por aqui O Dair Nunes Do canal O Dair Nunes Kung Fu Arte e natureza, né? Bonsai, artesanato e natureza E curiosidades também, tá? Eventos, curiosidades Pra vocês aí que tá vendo a gente Obrigado Tchau Tchau Obrigado.